Olá, meus amados! Que bom que estamos de volta para a Namira da Saúde. E na semana passada nós apresentamos um tema que para algumas pessoas trouxeram talvez muito para raciocinar e ir fazendo as perguntas. Por causa disso eu quero continuar um pouco mais sobre aquele assunto. Quem é que controla? Será que somos simplesmente aqueles bonecos, marionetes que simplesmente somos controlados ou temos liberdade total, livre arbítrio ou vontade livre? Então, hoje eu estou trazendo um vídeo científico para que nós tenhamos um entendimento sobre a nova ciência epigenética. Realmente precisamos entender a epigenética para que nós não fiquemos dependendo de tantas coisas que não tem tanta certeza e nós achamos que vamos ter benefício, proveito daquilo, mas que no final vamos ver que não tem nada daquilo. Só decepções. Para que não haja decepções, mas sempre uma esperança plena, uma convicção 100%. Então, quero apresentar este vídeo científico para que nós entendamos melhor a medicina epigenética que proporciona a medicina epigenética que proporciona a cura para todas as doenças. Trata-se de experiência com os ratos. Ratos dos irmãos, né? Só que um é bem fofinho, outro é bem esbelto. Eles estão no mesmo ambiente, comendo a mesma coisa e eles querem saber como que um consegue ficar fofinho, igual eu. Eu? Eu não sou fofinho, né? Um fofinho, outro é bem esbelto. Agora sim, igual eu. Bem esbelto, comendo à vontade. Então, vamos lá. Aqui, colocou um rato bem fofinho. Depois, o irmão, a mesma genética. Olha só. Um, aquele amarelo, daqui a pouco vocês vão notar que esse ratinho fofinho, sabe o que parece? Você pode imaginar logo. E aí, este doutor está explicando. O que que parece? Coxinha, coxinha. Tá babando, né? Tá. Aí, eles estão querendo saber os porquês. Com a mesma genética, uns ficam fofinhos, outros esbeltos. Aí, que ao estudar parte genética, eles então descobriram o seguinte. Estas bolinhas vermelhas chegam num determinado lugar do DNA, sequência de DNA e apaga. E outras, essa é outra matéria, parece moeda de ouro, chega e liga. Quando desgruda, desliga. Que coisa extraordinária. Bom, se você presteu atenção, a ativação de gen não é à toa, mas sim, existe substâncias que no tempo certo, no local certo dos genes, ao longo das sequências do DNA, no cromossomo, e exatamente clica, clica aquele lugar, para que o gene funcione. Ou, também pelo contrário, para que o gene para de funcionar, então, desgruda. Uau! Quando eu me formei na medicina, a gente não sabia nada dessas coisas. A gente sabia, no máximo, as doenças hereditárias. O que quer dizer doenças hereditárias? Recebe gen alterado do ancestral, então, eu estou propenso para ter esta doença, mais cedo ou mais tarde? Doença hereditária. Aí, muitas pessoas perguntam, o câncer é hereditário? A hipertensão arterial é hereditária? Enfim, fazem muitas perguntas. Mas, agora, com a descoberta dessa nova ciência epigenética, lembre bem disto, eu já expliquei o que é epigenética. Acima da genética, matéria em si, toda aquela sequência de DNA, tem outra matéria aqui, clica. Vocês viram, né? Aquela matéria, bolinha vermelha, vem de um lugar, chega até lá. Aquelas moedinhas amarelas também, vem de algum lugar, chega e clica. Gente, quando uma matéria desloca de um lugar para outro lugar, significa o quê? Está tendo a energia por trás. Energia, força ou poder. Hoje, a medicina não está ao nível da matéria. Eu fico bastante triste de ver como as pessoas lidam esta pandemia, Covid-19. Estão lidando ainda com as matérias, seja vacinas. China fala que vacina deles é melhor do que dos americanos Pfizer. Só porque lá na Noruega, 29 pessoas morreram depois de ser vacinadas. E aí, acham que é melhor. Mas eu não tenho nada de melhor, porque tudo ainda está no nível da matéria. Enquanto dentro do nosso organismo, realmente o que faz o geno funcionar, o que faz ter todos os fenômenos de vida, não é matéria que provoca, não é alimento saudável que provoca, não é água pura que proporciona, não é nada de matéria, mas sim a energia. Energia, energia, que maravilha, maravilha. Isso é maravilha demais, porque uma vez que esta energia existe em todos os lugares, simplesmente você recebe. Olha, preste atenção no que estou falando. A energia simplesmente recebe. Por exemplo, raio solar é energia? Claro. Enquanto viaja do sol até a minha pele é energia, porque vem na forma de ondas. Agora, uma vez que toca, aí parou na minha pele, aí transforma em matéria, transmitindo o calor, a luminosidade. Então, veja só. Só quem tem condição de comer alimento saudável, que pode receber o sol, jamais, jamais, todos podem receber o sol. Que maravilha, né? Então, um exemplo. Você pode escolher se expor ao sol, aí você não precisa de vitamina D. Incrível, mesmo aqui na Bahia tem gente que tem nível baixo de vitamina D, no pleno sol, porque não quer tomar o sol. Então, quando é energia, você não precisa pagar nada. Mas sim, simplesmente, com sua vontade livre, você recebe. Isso é grande diferença da matéria. Nem sempre todas as pessoas têm alimentação orgânica, saudável, que turma fala, né? Porque, quando já é matéria, os interesses interferem nessa matéria. Alguns querem cobrar caro. Gente, esquece da matéria. Agora estamos na medicina de energia. A medicina epigenética é uma medicina da energia. Por causa disto, esta energia, nós precisamos conhecer. Qual é a identidade desta energia? Coisa incrível, gente. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante. Realmente uma coisa interessante. Talvez vou demorar um pouquinho para pôr isto na tela. Porque eu esqueci de deixar preparado isto na tela. Mas é logo, logo já vai sair. Enquanto sai esta tela, então... Oh, já está saindo. Não se preocupe que já está saindo. Então, você precisa pensar, a partir de agora, o quê? Para você ter a saúde plena, você precisa pensar na energia. Na energia. Veja só. Aqui, aparentemente, é um casal que teve quatro filhos. Olha só, gêmeo. Como é? Gêmeo. Tá. Quatro filhos. Prematuros. Quando o bebê é prematuro, seis meses por aí, a neonatologia se preocupa muito. Por quê? Ainda estes bebês prematuros não têm um desenvolvimento completo da função respiratória. Os pulmões não conseguem respirar por completo, não conseguem fazer troca gasosa. E outra questão mais crítica é que o centro que controla a temperatura não consegue, tá? Não consegue ainda controlar bem. Por causa disto, estes bebês prematuros precisam ficar na incubadora. Normalmente, isso é um atendimento comum e normal. Mas sabe o que acontece? Que coisa impressionante, gente. Estes pais agora estão com bebês, bebês assim, contato direto com sua pele. Em vez de colocar na incubadora, agora colocou onde? Em contato direto com a pele da mãe e do pai. Sabe o que acontece? Mãe não percebe, nem pai, nem bebês. Mas quando a temperatura dos bebês abaixa, coisa incrível. A temperatura da mãe sobe para poder aquecer. A mãe não está fazendo nada. Mas, simplesmente a temperatura da mãe, do adulto, sobe. E bebês não sofrem a queda, queda da temperatura. E neonatologistas verificaram o seguinte. Os bebês que estão nesse contato com os pais, pode ser outro, adulto, recebe alta muito mais antes do que os bebês que estão na incubadora. Impressionante, não é? O que está fazendo aqui? Contato direto com a mãe ou com o pai, com algum adulto. O que está acontecendo? Ah, não é meramente o contato, mas sim. Olha que alegria de os pais estarem juntos com seus bebês. Imagina se deixasse seus bebês na incubadora. Aquela preocupação. sem poder conversar, sem poder comunicar aquele amor, carinho, sem poder comunicar as ondas, ondas diretas. Dá para perceber? O que a gente pode, então, entender, meus amados? A energia chamada o amor. E este amor com característica incondicional. Outra característica do amor, deste amor, energia vital, é que nunca acabe, nunca muda. Um amor desse tipo, olha, se nós pudéssemos amar desta forma, eu tenho plena certeza. Dificilmente alguém vai ficar doente com este tipo de amor. O amor incondicional, o amor que não muda, o amor que jamais acaba. Só que ser humano dificilmente pode ter este tipo de amor. Não é mesmo? Difícil. Aliás, é impossível para um ser humano ter um amor desta forma. Porque nós somos condicionados. Nós mudamos o tempo todo. Nós somos finitos. Então, mais uma vez, eu devo apresentar aquele que é o amor incondicional. aquele que é o amor que nunca muda. Aquele amor que jamais acaba porque é infinito. Infinito. Será que existe isso? Esse tipo de amor? Sim, existe. Certamente existe. eu vou mostrar que existe. Eu vou mostrar que existe. eu descobri que existe porque eu acredito neste livro. O livro chamado Bíblia. Porque apresento a Bíblia para vocês. não para fazer vocês acreditarem em alguma religião ou denominação religiosa, mas sim vocês conhecerem este ser extraordinário. em Isaías em Isaías capítulo 46 verso 1 aqui verso 3 agora que coloquei óculos estou enxergando melhor maravilha Isaías 46 verso 3 e 4 ouve-me olha só é bom ouvir ouve-me ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel vós a quem deixe o nascimento carrego e levo nos braços deixe o ventre materno olha aí quem está falando agora que está pedindo ouve-me ele está dizendo deixe o ventre materno enquanto nós ainda estávamos no útero da mãe em formação em concepção em desenvolvimento e crescimento e deixe nascimento este ser carrega carrega quer dizer cuida mantém e verso 4 diz até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei já o tenho feito que maravilha mesmo que nós não conhecíamos quem é este ser ele já tem feito porque nós fomos formados por ele levar vosei pois carregar vosei e vos salvarei aqui está aqui está a fonte da energia este amor extraordinário nunca muda nós mudamos tempo todo muitas muitas vezes os cristãos professos desobedecem as leis divinas não importa que você desobedece este criador ele é o mesmo não muda ele sempre manda o seu amor para que todos os genes funcionem no devido tempo a essência da medicina epigenética é isto quando nós entendermos que há alguém com seu poder imutável constante conduz cada gene para que haja os fenômenos de vida nós sabemos em todas as células aparecerão todos os fenômenos de vida e nós teremos a vida constante a vida para sempre isso é uma maravilha meus amados então alguém poderá perguntar ah não morre então isso você enxergou certo não morre se você receber este amor você não morre uau você está demais né você está demais eu vi muitos crentes muita gente com fé morreram ah então você está equivocado a bíblia não fala que este fenômeno de terminar o fôlego de vida neste mundo e voltar ao pó ser enterrado não se chama morte sim dormir descansar porque quem dorme vai acordar ser ressuscitado regenerado por completo uau por causa disto não temos medo de chegar ao fim porque a nossa vida é para sempre por causa deste criador que nos amou nos salvou eu vou mostrar outro verso para terminar veja só Isaías 43 no verso 11 ele diz eu eu sou Jeová e fora de mim não há salvador eu anunciei salvação realizei-a e a fiz ouvir Deus estranho não houve entre vós pois vós sois as minhas testemunhas diz Jeová eu sou Deus este Deus que se chama Jeová que que ele faz ele já realizou a salvação quer dizer deu a vida e nós temos vida plena vida completa portanto meus amados precisamos receber este amor receber o amor oferecido gratuitamente se você recebe e demonstra que você recebeu prova que você recebeu de que jeito já que recebeu o amor então vamos amar uns aos outros da forma que Jesus nos amou perdoar 70 vezes 7 isso é forma de perdoar do nosso criador então meus amados se você escolher este poder poder de amar sabe quem que dá este poder de amar o Espírito Santo que está com você acredite ou não o Espírito Santo mora em você capacitando você amar capacitando você perdoar capacitando para você ter a paz não ter medo nenhum olha se você acreditar nisto certamente você vai ficar livre de todo medo que maravilha até próxima